Isso é um produto que promete reduzir drasticamente os acidentes de moto no trânsito. Bora abrir e testar esse negócio? Vamos lá, a mão tá motoqueiro agora, se funcionar, já vai testar. Já passou por isso, pegar uma chuva ou alguma coisa e ficar com o visor embaçado? O que você faz? Você abre o visor, né? É, aí vem a gota... Tá uma chuva na cara. A 50 km por hora. Olha lá, vem numa caixinha aqui, parecendo uma varinha do Harry Potter. Electric Anti-Fog Lens. Olha só, é eletrônico, Ramon. Tem circuito o negócio. Paninho. Bagulho eletrônico, o que é isso? Centralizador, talvez? Por trás? É, será que você cola isso por dentro? Aí você posiciona. Olha lá, Ramon. Ah, isso aqui ele nem tem cola. Isso é aquele negócio que ele cola por estática, eletroestática, sabe? No plástico. É isso mesmo, ó. Ele cola por eletroestática. Vamos colocar aqui. Pô, profissional, profissional. Quer tirar a beiseira? Acho que fica até melhor, né? Olha lá, você coloca aqui, faz o teste. Vixe, ficou meio ruim, né? Ou será que esse é por fora? E o outro é por dentro? Ah, pode ser, né? Então, eu coloco aqui. Eu vou fazer aqui para você poder usar, hein, Ramon. Aí agora aqui, ó. Olha lá. Agora vem com esse aqui. Tá muito promissor isso, hein? Nenhum que a gente instalou ficou tão certo. É. Agora você puxa aqui com umas bolinhas, mas... Já tirei esse aqui da posição. Olha lá. Ah, que da hora. O que é isso? Acho que esse aí vai colado aí, ó. É. A gente tira aqui. Minha fitinha tem um circuito eletrônico, dá para ver. Colocou aqui. Olha lá. Aqui vem um cabo. Cabo man. Será que vem com bateria também? Não. Nossa, assim. Caraca, o bagulho dá para ligar na bateria da moto. Nossa, olha. Acho que eu estava vendo que tem adaptação. Então, ou você pode ligar diretamente na bateria da moto, ou ele vem com adaptador aqui, Ramon. Você pode colocar uma bateria estéreo, um power bank. Vamos pegar um power bank aqui. Olha lá. Colocou. Vou ligar aqui. Tá ligado. Será que ele esquenta? O que ele faz? Acho que ele esquenta, né? A gente tem um detector de calor aqui. Cadê? É que o teste é tão profissional, meu amigo. Tem câmera térmica para a gente ver se ele esquenta. Olha lá. Já vai abrir aqui, ó. Vamos ver, Ramon. Nossa, olha como está quente já a viseira, comparado com o resto. Olha o meu dedo. Está quentinho. Bom, agora para fazer o teste, Ramon, tenho uma ideia. Vamos pegar uma água bem quente, colocar aquele vapor aqui, nervoso, e ver se o negócio fica. Olha lá. Nossa, a água quentaça. Tirou. Olha a fumaceira, Ramon. É agora. É agora. Olha lá. Olha a quininha. Quininha embaçando tudo. Mano. Caraca, já vamos deixar no seu esse, hein, Ramon? Por favor. Olha só. A gente já testou umas películas, nenhuma funcionou. Olha. Não esperava que isso fosse funcionar, Ramon. Achei que seria mais um produto enganoso. Não só funcionou, como funcionou demais. Está testado e está aprovadíssimo. O Ramon já vai sair na enchente hoje com ele. O Ramon já vai sair na das novas. Então também vamos lá. Vamos lá. Obrigado.